Oiê, eu sou a Feu e hoje a gente vai fazer o mimo para esta virada de ano. E antes de começar, não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. O modelo gratuito que a gente vai usar hoje está disponível para tu baixar aqui embaixo. E no final do vídeo eu vou te mostrar os outros modelos que tem no site e também o modelo exclusivo dos membros. E se tu curte o meu trabalho e quer fazer parte do clube de membros, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro para ter acesso a esse arquivo que eu vou te mostrar depois, dá desconto lá no site e também, é claro, apoiar o canal para a gente ter cada vez mais arquivos por aqui. E o bonito de hoje vai em uma folha e aí tu vai imprimir a primeira página, na verdade, né? E aí tu vai virar e vai fazer esses pontinhos aqui atrás, tá? Os pontinhos é bem suavezinho, é só para a gente não deixar ele branco, né? Eu fico meio... e olha só, isso aqui é que eu moro num lugar úmido, tá vendo? E tá uma chuva. Olha como o papel enverga. Porque eu imprimi isso aqui ontem, aí de ontem para hoje ele já envergou. E aqui eu tô usando papel mate 180 gramas. Tem algumas marcas que dão uma envergada mais que outras, tá? No geral, eu não tenho uma marca específica. Eu já testei várias diferentes, assim, e não achei nenhuma que seja, assim, a melhor marca. Inclusive, enquanto isso, eu vou ir vincando aqui. E para vincar, eu vou usar uma régua e um palitinho de unha que pode ser qualquer coisa pontiaguda que não risque que tu tenhas por aí. E, voltando a papel, ó, a gente vai vincar nessas partes aqui, tá? Todas essas partes estão marcadas. Voltando a papel, não tem uma marca que eu tenha achado muito diferente, assim, sabe? Tem uma marca de papel glossy que eu já usei, que eu gosto dela. Se eu não me engano, é a Master Print. Eu posso até ver depois ali. Eu não uso muito glossy. Então, tipo assim, achei uma que eu gosto, mas no final eu não uso muito ela. Então, meio que não me adianta, né? Eu vou cortar aqui na volta. Bom, e esses papéis aqui, papel mate, eu já comprei, tipo, de marca da China. Já comprei de marca daqui, de marca mais cara, de marca mais barata. Eu não achei grandes diferenças das que eu testei, né? Eu não testei todas, claro. Até caso tu saiba algum aí, me conta pra eu testar. Papel mate, desses aqui de 180 gramas. Que é o que eu mais gosto, assim. A gente usa outros, às vezes. Às vezes, inclusive, eu prefiro o offset, porque o offset não enverga tanto, sabe? Ele fica mais retinho, assim. Porém, a cor do papel mate é melhor. Aí a gente fica nessa questão, né? Aí, como sempre, que é aquele negócio que eu falo, né? Não tem papel melhor, né? Tem o que a gente prefere ali na hora, de acordo com o que vai fazer e tal. Porque é um papel que cumpra todos os requisitos. Eu não conheço nenhum. Porque todos eles têm vantagens e desvantagens, sabe? Tanto que o Glossy, por exemplo, ele tem todas as vantagens pra mim. Que é, ele não enverga. A cor fica bem fortezinha, assim, né? Fica mais forte que essa aqui, até. Ele é fácil de achar. E tem essa marca que eu gostei. Mas eu não consigo gostar do brilho. Então, acaba que não adianta, né? Daí, ele é bom pra esse monte de coisa. Mas tem o brilho que eu, particularmente, não gosto muito. Aí é isso, né? A gente fica aí testando um monte de papel. Mas caso tu manje alguma marca aí, diferente, de papel mate, me conta. Daí, de repente, a gente testa uma hora dessas, né? Mas aí tu pode fazer, então, com mate. Pode fazer com Glossy. A diferença do mate pro Glossy é que um tem brilho e o outro não, tá? Mas é o mesmo tipo de papel também. Só que um enverga e o outro não, por exemplo. Então, assim, a gente segue, né? Mas é isso. Vou terminar de cortar aqui e já me volto. Certo. Tudo cortado. Agora, o que que vamos fazer? 2020... Olha, eu, 42. Ah, é bom quando chega a 2042 o arquivo vai funcionar igual, né? Porque aqui... Ah, olha só. Tô avisando isso nos arquivos agora de ano novo, também nos arquivos de calendário. Caso tu venha do futuro, dá uma olhada se ele tá atualizado, tá? Que eu vou tentar atualizar, mas como sei eu quanto tempo esses vídeos vão ficar no ar, não sei se vai estar atualizado de fato, mas olha ali, tá? No link que vai estar aqui embaixo. Aí eu vou tentar atualizar eles pras outras datas também, pra gente sempre poder usar. Aqui, eu vou colar isso aqui pra fazer a caixinha. Eu vou usar uma cola branca. Eu gosto dessa aqui, que é a Atelier da Acrilex. Que eu acho que ela cola rápido. É fácil de achar online. Eu até... Ontem eu fiz live. No caso vocês estão vendo esse vídeo na segunda, ou sei lá em que dia, mas ontem aqui na vida eu fiz live. E aí, eu até usei ela e ainda comentei que é difícil achar essa cola aqui na minha cidade, por exemplo. Eu acho ela mais online, sabe? E aí, enquanto eu tava falando contigo, eu percebi que eu colei do lado que eu não ia colar. Eu colei todos os outros com essa parte aqui primeiro, ó. Mas vai dar certo igual. Mas a minha dica é não faz isso aqui que eu fiz. Cola aqui primeiro, tá? Põe aqui, passa cola e aí cola essa parte aqui. Não faz assim. Porque se tu colar essa parte aqui, é mais possível de ficar retinho quando voltar. Eu acho que ele vai ficar retinho aqui, mas é melhor garantir, né? Então tu cola primeiro essa parte aqui, tá? Depois essa. E aí não faço que nem eu que tô conversando aqui. E me perdi da história. Mas enfim, a cola. E aí eu acho ela na Amazon. E aí da última vez que eu comprei, eu comprei tipo um pacote assim, com várias colas. Então se tu não achar em livrarias, em papelarias por aí, procura nas Amazon da vida. Que normalmente tem. Uns pacotes assim, com várias dela. Eu gosto muito. Mas qualquer cola que tu tenha por aí vai funcionar, tá? Até dupla face, se tu tiver, também funciona. O problema da dupla face nesse aqui, por exemplo, é que a dupla face é mais gordinha que essas entradas aqui, né? Então tu tem que ficar cortando a dupla face pra caber aqui. Aí eu acho que vai dar mais trabalho. Então a cola é mais fácil nessas horas. Mas se tu também só tiver dupla face, vai dar certo igual, tá? Eu só não recomendo muito, se tu quiser usar, claro, pode usar. Mas eu não recomendo muito cola quente, sabe? Não tem necessidade de a gente usar cola quente pra papel, sabe? Porque papel é o mesmo produto poroso que cola com cola branca. A cola quente é uma cola pra outros tipos de materiais, sabe? Que não papel. O problema dela é que ela é gordinha, né? Então, por exemplo, se eu boto cola quente aqui, por exemplo, pra fechar, ela não vai ficar esse acabamento aqui bonitinho que fica, sabe? Tipo retinho aqui e tal. Ele vai ficar meio que pra cima. Então indico fortemente uma cola branca, tá? Qualquer cola branca que tu tenha. E agora a gente vai botar isso aqui. Eu vou usar uns bis, ó, pra gente colocar aqui. E aí a pira do bis, é, a gente vai pegar aqui o número, vai pegar o bis, coloca isso aqui aqui em cima e vai meio que apertando aqui, ó. Só que antes de tu apertar, tu vê se esse dois tá certo. Por exemplo, se tu fizer assim e tu vê que o dois tá pra cá, tu ajusta ele, ó. Então, ajustou, ó, aí sim, depois que ajustou, tu aperta. Aí tu pode apertar aqui sem medo, tá? Que daí quando tu virar, ó, tu gira aqui e ele vai tá no meio, tá? Então a dica é essa, põe o bis, põe isso aqui por cima e vai apertando com cuidado até poder ver que tá certo e apertar, tá? E aí aqui também a mesma coisa, vamos usar a cola. E fechou. E aí a gente aperta aqui e já vai colar. Esses bis aqui, ele tem uma questão, que é, não dá pra fazer com muita antecedência. Porque o bis, ele pode ficar molendo, dependendo do tempo. Então, o que que tu pode fazer? Tu pode pegar um bis e fazer essas coisinhas aqui. E aí, tu tira o bis. Aí tu vai lá, faz de novo nesse aqui. Aí tu só não aperta muito, tá? Pra não ter problema. Aí tu vai lá, faz de novo no mesmo bis, ó. Aí só não, de novo, só não aperta muito. E aí tu vai lá, põe a colinha e põe aqui. E aí tu vai fazendo isso, vai tirando o bis. E aí depois, quando tu for dar isso aqui, aí tu coloca o bis aqui, ó. Tá vendo? Que ele vai entrar. Então, caso tu queira dar isso depois e deixar pronto, faz isso. Usa um bis só, faz todas essas coisinhas aqui. E aí depois, quando for entregar, tu abre o bis e põe aqui. Porque senão, dependendo do tempo, ele vai ficar molengo, tá? É normal do bis, que tem papel, né? Vantagens e desvantagens. A vantagem é que ele é bem bom, ele é muito em conta. Todo mundo gosta no final, né? Deve ter alguém que não gosta de bis, mas assim... No geral, todo mundo gosta de bis. Então tu pode fazer isso, tá? Qualquer coisa, tu tira o bis, aí depois coloca. E vai dar tudo certo. E aqui eu vou colocar o último, bem bonito. Aí tu só faz isso, não aperta muito. Tá? Porque se tu apertar muito, dependendo... Porque os bis, eles são padrão, mas também não tão padrão assim, milimétrico, né? Então se tu apertar muito aqui e tirar esse aqui, pode ser que o outro não encaixe direito. Sabe? Então só não aperta muito. Mas também não deixa fluixo. Porque senão ele não vai entrar. Tá? Mas dá pra testar, tá? Qualquer coisa, o gratuito tá aí. Testa ele, vê se funciona. E aí tá tudo certo. Ó, agora a gente só coloca aqui. 2.024. Ó, ele é bem justo pra não cair, tá vendo? Pra que senão... Eu tinha feito uns modelos, eu sempre faço uns testes antes, né? E aí eu deixei mais solto e o bis ficava bangaleando pra tudo que é lado. Então aqui ele tá bem presinho, tá? Ele tá na medida certinha pra ficar assim. Eu vou te mostrar agora os outros que tem. No site. E o modelo dos membros também. E aí, eles são todos do mesmo tamanho. Mas qualquer coisa, tu baixa o gratuito e testa nele primeiro, tá? Se der certo no gratuito, o que tu fez, com o material que tu usou, vai dar certo nos outros também. Porque são todos do mesmo tamanho. Então, vou te mostrar agora o que a gente tem lá no site. A gente tem esse modelo com 366 novas chances para 2024. E eu coloquei feliz ano novo aqui embaixo, tá? E aí é a mesma coisa. Esse aqui eu usei o bis azul. Eu achei mais bonitinho com o branco, ó. Eu achei que ele ficou mais ano novo, assim. Mas o azul fica assim também, tá? Caso tu queira. Eu deixei esse aqui pra vocês verem como é que fica. Também tem esse aqui, que é, seja como for, que seja um ano de amor, né? Por favor. E feliz ano novo também aqui. E esse aqui, que é tempo de renovação. De feliz ano novo. Mas, né? Ano novo é uma coisa meio renovação mesmo, né? A gente sempre fica no aspirano novo. E todos esses aqui, ó, esses quatro, tu encontra lá no site, tá? Tem eles lá no site, em PNG, em PDF, pronto pra tu imprimir, tá? Igual a gente fez com esses, também tem esses aqui. Aí tem todos eles em PNG. Tem todos eles também, sem os escritos, tá? Então lá tu tem, por exemplo, esse modelo aqui, sem esse feliz ano novo e sem essa frase dos 366 novas chances, tá? Que daí se tu quiser escrever outra coisa, tu pode escrever à vontade. Também tem ele em PDF só a linha, caso tu queira fazer a tua própria arte, né? Caso tu saiba fazer as artes aí, tu podes usar o PDF, que é o mesmo tamanho desse aqui. E também tem ele DXF, caso tu queira cortar na tua máquina. E também tem fotos pra divulgação, tá? Então todos esses aqui, tem lá no site. Não se esqueçam, membros, vocês têm desconto lá no site, tá? Sempre depois do vídeo aqui de segunda, eu posto o cupom novo lá pra vocês. E aí ele fica válido pra vocês poderem usar e abusar, tá? E falando em membros, agora eu vou mostrar uma linda e maravilhosa de vocês. Que tá tão bonito! Olha só isso aqui! Awww, que bonitinho! Ele é todo pretinho com branco, ó. E aqui, em vez de colocar o Feliz Ano Novo, aqui embaixo, eu coloquei aqui em cima. E deixei um espaço pra gente colocar o nome, tá? E esse aqui eu colei com fita banana, tá vendo? Mas se tu quiser também, tu pode colar com cola branca, tu pode fazer o que tu quiser. Dá pra amarrar alguma coisinha também, pendurar. Fica bem bonitinho. E, como sempre, um agradecimento muito especial aos membros dessa semana. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa comunidade. E esse modelo já tá disponível ali pra vocês baixarem, tá? Ele tá em PDF pros membros nível 1. E tá em PNG para os membros Plus e para os assinantes ali da rede ao lado, tá? Mas esse arquivo aqui tá pra todo o clube de membros, tá? Qualquer um tem acesso a esse aqui. Não deixem de ver também a live que a gente fez quarta, com um arquivo que saiu na outra cesta. Tá? Pra vocês aproveitarem também, que ele também é exclusivo e também é de Ano Novo. Tá bem bonitinho, com chocolatinho. Eu vou te dizer o tamanho deles. Como eu disse, todos eles têm o mesmo tamanho, né? Então, ele ficou com mais ou menos 7,5. Deixa eu medir desse lado aqui. Por 10 de altura, tá? E aqui, ó, de largura, ele ficou com 1,5. Que é bem o tamanho do bis. Aí, o bis aqui dos membros, olha, ele tá com uma estampinha. Uma estampinha preta e branca. Bem linoca. Certo? Esse é o nosso último arquivo, né? Desse ano. A gente vai voltar no ano que vem, óbvio, com mais várias coisas. Mas eu queria muito agradecer vocês por estarem aqui mais esse ano. E tô muito feliz. Que a gente tá fazendo bastante coisa e tá tendo uma interação muito legal. Espero que no próximo ano a gente siga juntinhas aqui. Bem lindas e maravilhosas. E espero que vocês sigam gostando também. Porque, assim, os arquivos são feitos pra vocês. Então, usem e abusem. E espero realmente que estejam gostando. Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. E se chegou até aqui, comenta Feliz Ano Novo. Pra gente ter um Feliz Ano Novo pra todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.